O que é exatamente esse conceito de embaixada dos dados para o uso de computação na nuvem pelo setor financeiro? Na verdade, não só para o setor financeiro, isso é geral. Há uma grande preocupação quando se fala em cloud, computing, computação das nuvens, aonde esses dados estão. E, eventualmente, estão em alguns países, cuja regulamentação desse país, existem leis, normas, que muitas vezes até impedem o acesso aos dados. Vamos pensar um vazamento de dados. Há um vazamento de dados e aquele país, determinado país, cuja lei não permite ter acesso, como é que fica, então, o dono do dado que, na verdade, é de um outro país, ou de uma empresa, ou de um banco de um país. Então, essa preocupação para aqueles países que não têm uma legislação estabelecida, começa a surgir um conceito, um conceito que envolve protocolos, e envolve, na verdade, também um processo de interrelacionamento dos países, a criação de embaixada de dados, containers assinados com uma chave, uma PKI nacional, uma infraestrutura de chaves nacional, no caso do Brasil, nós temos infraestrutura de chaves públicas, é um exemplo, uma ideia disso, de assinar esses containers de dados e que aquele container, seja onde estejam gravados em qualquer lugar do mundo, pertençam à empresa e ao país origem, onde estão gravados esses dados. Então, é um conceito que começa a tomar um corpo e já se tem algumas discussões, na Ásia já se discutiu isso, na Malásia se discutiu esse assunto, no Brasil começa a conversar um pouco mais sobre esse assunto, mas é, me parece, algo que tem uma consistência bastante interessante. E aí começa, talvez, a quebrar aquilo que os bancos têm de tabu para a colocação de dados na nuvem. E eu não tenho dúvida que a nuvem, assim como outras ondas, como o BIOD, como a personalização, como redes sociais, como a mobilidade, são ondas que vieram para ficar nessa nova sociedade digital e tecnológica. Mas, Jorge, como é que funcionaria essa embaixada de dados? Você colocou a questão de poder ser usando o certificado digital, por meio da ICP Brasil. Como é que isso funcionaria? Uma empresa contrataria um provedor internacional e teria esse container lá fora com esse certificado digital? Ele teria esse controle? Como fica esse provedor de serviço de nuvem? Veja, é um conceito muito incipiente. O ICP Brasil é uma ideia que surge por ser uma PKI nacional brasileira. Nós estamos falando de aquilo que acontece na Ásia, em outros países. Mas a ideia seria, sim, assinar um conjunto de dados e esse conjunto de dados está colocado em algum lugar na nuvem, cuja chave de acesso e abertura disso está na responsabilidade da origem e do contratante. do modelo. Bom, a contratação disso é uma coisa que está se discutindo. Não se tem ainda porque é muito incipiente. É apenas um conceito que começa a tomar corpo no Brasil. A ausência de uma legislação para dados no Brasil, isso é um entrave para a maior adoção da computação na nuvem? Não tem dúvida. Não tem dúvida. A legislação é fundamental no momento, e vale para qualquer coisa, no momento em que se coloca essa sociedade digital cada vez mais integrante no dia a dia e a segurança faz parte disso, a legislação tem que correr paralelo a isso. E se eu não tenho mais legislação, eu vou ter que alcançar algum tipo de instrumento técnico e tecnológico para garantir aquilo que faz parte do contexto de segurança na origem dos seus dados, é onde está gravado isso. A legislação, com certeza, faz parte do processo. A lei de privacidade pessoal, outras, o que está faltando? O que precisaria ser definido com mais rapidez, na sua opinião? Segundo o Gartner, e dados muito recentes, a própria computação em nuvem é algo muito novo. E muita coisa deve estar acontecendo nesse modelo de computação em nuvem para a guarda de dados. Hoje a gente usa muito a computação em nuvem no dia a dia nosso, Facebook, os iPads, todos os tablets. Bom, enfim, mas no lado corporativo ele é ainda muito incipiente. Então, por ser muito novo, as respostas talvez não sejam completas nessa fase. Muito vamos ter que crescer disso. O que eu posso afirmar é o seguinte, legislação é importante, tecnologia é importante e principalmente algo que eu posso dizer o seguinte, pode resistir, mas vai acontecer. Todos vão ter que... e eu sou de banco, posso até garantir o seguinte, o banco é um tabu, é um tabu, mas o que vai acontecer e vai ter que entrar, vamos ter que tratar esse assunto de alguma forma em algum momento. Essa questão do uso de containers e embaixada de dados, que é um conceito bastante interessante, me parece que poderia ser melhor explorado e melhor aprofundado. Eu acho que nós estaremos fazendo isso no próximo período. Se o governo, de fato, vier adotar serviços na nuvem, isso pode facilitar a adoção da tecnologia, a adoção do conceito no país? O governo já adota, já é adotado hoje a Cláudia Compilho nos seus específicos segmentos. Essa questão que eu coloco talvez não seja de uma forma muito ampla, talvez não no meu entendimento esse conceito de embaixada de dados, mas me parece que para coisas específicas possam ser adotados esse modelo de embaixada de dados e deveria ser, de novo, algo muito incipiente, deveria ser iniciado bastante pequeno para ter uma abrangência muito grande. A ideia é interessante, isso que eu posso dizer, que o conceito me parece bastante interessante.